60 euros, ninguém faz nada, estas comunidades nem se mobilizam para isto, porque não chega para o gás óleo, por assim dizer. Quando o papel cartão está na casa dos 150 euros ou 160, aí os roubos no papel cartão acontecem. A mesma coisa acontece nos metálogos. A propensão para aquele frigorífico descarnado ou ferro tirado é maior quando os materiais estão cortados em ar. E isto acontece. Segunda questão, contentor amarelo, equipamentos elétricos eletrónicos. Aqui a minha evangelização. No contentor amarelo, por favor, nunca ponham equipamentos elétricos eletrónicos. O contentor amarelo serve para embalagens, não serve para equipamentos elétricos eletrónicos. Se colocarem equipamentos elétricos eletrónicos no contentor amarelo. É um cenário que eu nunca gosto de equacionar, mas vamos admitir que sim. Eu vou-vos contar o que está para lá do contentor. Tipicamente isso entra na recolha seletiva da recolha da Câmara Municipal, que vai ser levada para o sistema de gestão de resíduos urbanos, os sistemas em alto, e no sistema de gestão de resíduos urbanos a funcionar 100% de forma eficiente, alguma triagem manual que exista nesse sistema de gestão de resíduos urbanos da recolha seletiva vai permitir segregar o resíduo de equipamentos elétricos eletrónicos e o sistema de gestão de resíduos urbanos, falo a chegar ao sistema da AM3Z. Portanto, isto pode acontecer, agora, eu não quero colocar este cenário, não o ponho, a sociedade pode me ver, nunca iria ficar contente, nós também não ficamos nada contente. Portanto, é misturar dois resíduos que nada tem a ver um com o outro. O contentor amarelo é para os resíduos da embalagem, nós somos equipamentos elétricos eletrónicos. Portanto, isto é o que acontece quando esse cenário se coloca. Colocava-me também o exemplo das lâmpadas. O que é que se pode aproveitar das lâmpadas? Se perguntava. Tipicamente, o processo da lâmpada, das lâmpadas, eu posso descrever com um pouco mais detalhe. Passa por uma trituração por via úmida. Portanto, é uma trituração em ambiente úmido, onde a primeira preocupação do processo é a separação do pó de fósforo, em particular, que é a grande carga poluente das lâmpadas usadas, sobretudo das tubulões. Portanto, a primeira etapa é a segregação do pó de fósforo. Este pó de fósforo, tipicamente, ou é encaminhado para uma indústria química que ainda o consiga incorporar ou encaminhar para um aterro de resíduos perigosos. Tem duas opções, depende de momentos do mercado. Posteriormente, ainda se aproveitam das lâmpadas, algum adomínio, alguns metais ferrosos e não ferrosos, que vão ser entregues às respectivas fundições, e algum vidro, que é reincorporado em materiais secundários, tipicamente. Nós chamamos de downcycling, portanto, já não é utilizado como vidro de lâmpadas, tipicamente, mas é utilizado ainda como substituição de outros materiais em incorporações de diversas materiais. Portanto, estes são os três grandes materiais que estão em presença nas lâmpadas usadas. Mas, na iluminação pública, existem também, agora, enfim, já pedido, as lâmpadas de mercúrio, que foram muito utilizadas até 2012, e também de vapor de sódio. É isso. As lâmpadas, tipicamente, são todas processadas em misturas, não são feitas batches, ou seja, há uma mistura grande, portanto, que tende a subir, isso acaba por ser uma impureza no processo, pela relevância da quantidade que tem. Comparativamente com os tubulares fluorescentes ou com os compactos, acaba por não ter expressão, de tal ordem que não aparece nos nossos balanços máximos. Portanto, não há tratamento diferenciado desse... Não há tratamento diferenciado, elas são todas processadas numa mistura. Portanto, acabam por ser lâmpadas, com uma tecnologia de menor penetração nas quantidades que chegam a ser vendida, acabam por ser residuais. Tinha mais uma questão, aqui na Câmara Municipal de Lisboa, e perguntava... Esta pergunta é uma pergunta muito, muito atual. Perguntava-me qual era a propensão dos produtores para considerarem, de alguma forma, outro tipo de ciclos de fecho dos equipamentos, ou de aproveitamento dos equipamentos, que não a reciclagem. Primeiro lugar, e aqui estou-me a exceder às minhas funções, porque isto é o mercado dos produtores de equipamentos antirretóricos, estamos a falar do mercado, se quisermos, das pessoas que eu respondo dentro da sociedade de gestão de desejos. Mas, como eu também sou curioso, eu também pego muito nisto, e isto cruza com a atividade de fim de vida, e portanto, consegui dizer que tem havido uma terciarização no mercado dos equipamentos elétricos e eletrónicos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós cada vez mais assistimos à disponibilidade do serviço e não do produto. Portanto, nas fotocupiadoras é o exemplo mais paradigmático. Os contatos de fotocupiadoras já não é comprível, ainda muitas vezes, é lá colocada a fotocupiadora e nós pagamos à cópia. Posso usar outros exemplos? Os aparelhos médicos, para outro exemplo. Os aparelhos médicos, muitas vezes, o que fazemos é que o produtor fica sempre titular do equipamento e depois retoma o equipamento. É um tema muito atual, porque os produtores percebem que há diversas dinâmicas regionais e acabam por fazer o que falava, que é classificado como uma remanufatura, é o termo mais preciso, ou um, eu digo revamping, mas é uma remanufatura ou uma parts harvesting, portanto, um sequestro de partes dos equipamentos, que depois vão ser incorporados em novos equipamentos e que vão para outras latitudes, para mercados de outras latitudes. Portanto, isto acontece e é um mercado que cada vez mais aparece, só que isto aparece em determinado tipo de equipamentos. Nem todos os equipamentos são propensos para que isto aconteça. Eu mostrei-vos aqui uma classificação de equipamentos. Os aparelhos médicos é um onde eu tenho conhecimento de que existe esta incidência. Bens de consumo de telemóveis e por aí fora, são pouco propensos a isto. O que é que acaba por acontecer? Pegando num bem que nos é muito próximo, o telemóvel. O que nós chamamos no telemóvel é que há mercados, há uma segunda vida para os telemóveis. Os telemóveis que nós encaminhamos para fim de vida aqui em Portugal, no norte da Europa e por aí fora, ainda têm uma segunda vida tipicamente em mercados do leste europeu, mercados do Médio Oriente e inclusive mercados da Índia. Portanto, há um mercado de reutilização destes equipamentos, mas que estão em estágios de desenvolvimento distintos ou cujo poder de compra é completamente distinto do mercado onde nós estamos. Portanto, o poder de compra, se calhar, médio indiano ou indo da Europa de leste ou do Médio Oriente, pode comprar nos Nokias que nós já não queremos utilizar. E portanto, isto acontece, esse mercado existe. Qual é a consequência no nosso sistema integrado? É que os telemóveis nós vemos muito pouco no ponto eletrário. Porque essas comunidades que garimpam, que os arrebanhedores selecionam estes telemóveis e conseguem reintroduzir estes telemóveis no mercado de reutilização. Eu diria que é das atividades a menos má, de feita por estes deputadores. Porque compõem em casa a sua saúde, é um modo de subsistência e, de qualquer forma, diria que não seria a mais oportunidade. Mas há um tema... A sua pergunta comporta ainda outra questão, que eu acho que é muito importante. E porque o tema da subsistência programada dos produtores está muito em voga e aparece nas notícias. Volto a dizer, estou em bico estes pés. Mas, eu gostava de vos dizer que nós temos que olhar para as coisas de forma mais integrada. E o tema da eficiência energética, o professor Miguel Álvaro se conhece muito bem, é muito premente na área dos equipamentos eletrónicos. Ou seja, aquilo que nós muitas vezes pensamos que é extraordinário estarmos a reutilizar um equipamento, muitas vezes não faz sentido do ponto de vista energético. E, portanto, o sistema de recolha de resíduos e de reciclagem está cá, sobretudo para isso. Portanto, aí, a casão da reutilização, portanto, a prevenção da produção de resíduos, se olharmos ao sistema no seu todo, não faz sentido do ponto de vista ambiental, pelo peso que tem o consumo energético durante a fase de utilização desse mesmo equipamento. Ou seja, já no caso das lâmpadas, por exemplo, já há tecnologia que a substitui, que garante um consumo energético muito mais eficiente e, desse ponto de vista, não faz sentido a sua reutilização. E, portanto, o tema da eficiência energética é um dos temas principais que temos que balancear quando estamos a equacionar a possibilidade de reutilização do equipamento no seu todo ou das partes. Muito bem, muito obrigado. Mais alguma questão? Bom, Carlos, eu queria agradecer a intervenção, que foi muito interessante. Eu sou economista, portanto, Lino Fernandes, e, portanto, vou introduzir-me uma outra dimensão que não havia até agora falado, que é a dimensão do dinheiro. Além da importância, óbvia, deste tema, com a chamada internet das coisas, assumindo que a previsão dos equipamentos, de inclusão dos seus pedidos, é ainda maior que aquela que está naquelas previsões, que apresentou, a que tem essa é a ver, cada vez que vai usar a mulher por todo lado, portanto, e mais dispersos, e não sei, o problema é um problema realmente bicudo para o ambiente. Mas a questão que me preocupava neste momento é perceber como é que é financiado esse sistema, quanto é que custa a sociedade portuguesa, o sistema de apoio, etc., e como é que é financiado, qual é a parte que é financiada pelas receitas da reciclagem, qual é a parte que é financiada pelos impostos de Estado, também não teria esse aspecto mais económico, que eu gostaria de perceber melhor, um bocadinho mais em detalhe. Muito obrigado. Agora, Miguel Águias, da Luz Gué Nova, a minha pergunta vem um pouco num ponto de encontro muito recente, foi sobre classificação, a classe energética dos equipamentos eletrodomésticos, em que, obviamente, a classe energética vem a pensar só no consumo depois da compra. E a pergunta que eu te fazia era, em que medida, e se há estudos para isso, em que medida é que a reciclagem que vocês desenvolvem consegue reduzir os custos da fabricação dos equipamentos? E se esse, ou os custos não, os consumos na fabricação dos equipamentos, e se, se tem uma ideia, se esses consumos associados à fabricação dos equipamentos, e, portanto, a poupança da reciclagem, face à eletricidade gasta na vida útil do equipamento, se é expressivo ou não. Portanto, noções de capital de energia, não é? Só se a poupança, durante o período de vida do equipamento... Não, a poupança no fabrico do equipamento, quando comparado com o consumo do equipamento. Ok. Boa tarde, sou o Rafael Silva, engenheiro do ambiente. Relativamente à M3R, eu penso que, a nível urbano, o trabalho está a ser bastante bom. Mas, a nível rural, a coisa já fica um pouco mais complicada. Porque, mesmo as câmeras principais podem proceder à recolha dos arriés, só que existe a tal garimpagem com bastante frequência, o que limita um pouco a reciclagem dos equipamentos. Se, eventualmente, houvesse uma parceria com a M3R, a parte das câmeras principais, ou outras entidades, ou outras entidades um pouco mais urbanas, que protocolos é que se poderia ter para evitar essas situações? Seja, vamos responder a esta série. Agora, a primeira questão, antes de dar-me a resposta ao modelo financeiro da M3R, dizer que eu corto consigo. A Internet das Coisas, ou o Internet of Things, é dos principais, eu diria, contribuídores a ativos para que os equipamentos elétricos e eletrónicos tenham cada vez uma maior penetração nas nossas casas. Eu recordo que havia um conjunto de equipamentos neutros, não tinham atividade, um simples porta-chaves. Hoje em dia já há o tracker do porta-chaves, um pad tracker, não sei se conhece, hoje em dia tinha mais um dispositivo eletrónico. E, portanto, toda esta nova tendência da Internet of Things, da Internet das Coisas e da incorporação da eletrónica nas coisas, para as coisas poderem começar a falar connosco, significa novos clientes, para trazer, por assim dizer, ou significa novos equipamentos elétricos e eletrónicos, novas taxonomias de equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, há um sem número de dispositivos, hoje, associados à Internet das Coisas, que veio acrescentar ao cabaço de equipamentos elétricos e eletrónicos que a AM3E se responsabiliza por juízo. Isto só como nota de concordância inicial. Em relação aos aspectos económicos do sistema. Primeiro, excelente questão. É muito importante falarmos do modelo económico destas entidades estouras. Mas, porquê que eu não o incluí na apresentação? Porque eu, tipicamente, para uma assembleia mais heterogênea, não quero entrar nos aspectos de maior minudência. Mas eu posso vos dizer como é que funciona. Cada vez que um consumidor que está a comprar um equipamento elétrico e eletrónico, há um valor, conhecido por ecotaxa, ecotaxa, prestação financeira, tem vários nomes, que está a ser pago, que pode vir ou não diferenciado na fatura, e é esse valor que os produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos têm que pagar a AM3E, que são os nossos clientes, para que nós possamos proceder à reciclagem dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Segunda pergunta. Associada. Mas porquê que eu preciso pagar para proceder à reciclagem dos equipamentos elétricos e eletrónicos? Porque estamos a falar de uma cadeia de valor cujo valor económico associado, integrado, é negativo. Do balanço das atividades económicas resulta uma fatura apagada, de uma linguagem mais forte, mais prosaica. E, portanto, o que se passava é que anteriormente à existência da AM3E, esta fatura não tinha dono, no limite estava associado aos serviços municipais e aos serviços públicos. Ora, ele foi individualizado, foi identificado o responsável, são os produtores que passam a ser responsáveis por criar o sistema e pagar a respectiva fatura. E, portanto, é com base nessa fatura paga pelos produtores, como agente intermédio, paga pelo consumidor, mas no limite é sempre o consumidor que paga, quando faz a compra, que se financia toda a cadeia de valor, da recolha, da separação, da triagem, da instalação do ponto eletrón, que a AM3E suporta. Não quer isto dizer que não haja equipamentos elétricos e eletrónicos, isoladamente, cuja cadeia de valor não tenha valor positivo. Os telemóveis é um exemplo, têm valor económico positivo. Os computadores, é outro exemplo, têm valor económico positivo. Mas as lâmpadas, não. Os frigoríficos, não. Os CRTs, não. E, portanto, do balanço destes equipamentos que chega a fim de vida atualmente, o valor é negativo. Daí que esta organização, para funcionar e para pagar aos intervenientes com quem contrata todas as atividades da recolha, da triagem, do tratamento e valorização, tenha que se financiar junto dos produtores financiamento deste que está previsto na força da lei. Portanto, a própria diretiva comunitária prevê o modelo financeiro da responsabilidade da realidade do produtor. Existem sistemas onde esta prestação financeira está sempre diferenciada na fatura. Atualmente, no nosso caso, equipamentos elétricos e eletrónicos, o produtor é o produtor que decide. É o produtor que decide se esta prestação financeira é ou não incluída na fatura. De qualquer forma, há um aspecto importante. Que é, neste momento, e eu aqui tenho algumas discórdias, mas isto é o que acontece, neste momento nós temos uma licença do Ministério da Economia e do Ambiente e, portanto, sempre que nós queremos alterar a prestação financeira a cobrar aos produtores, somos obrigados a apresentá-la ao nosso regulador, portanto, ao responsável pela nossa licença e, de alguma forma, ao regulador a aprova a prestação financeira. Portanto, a AM3E, os seus clientes, os seus clientes, são os produtores, os que colocam equipamentos novos no mercado, que pagam consoante o que colocam no mercado, consoante os equipamentos que vendem no mercado português. A AM3E, com base nesta prestação financeira, a AM3E, contrata a recolha, contrata a triagem, contrata o tratamento e valorização. E, portanto, eu penso que isto responde, posso depois detalhar um bocadinho mais, obviamente há aqui um conjunto de debes e haveres na venda dos materiais reciclados e nos custos de tratamento, depois podemos, se tiver pelo acaso interesse, detalhar um bocadinho mais, tenho o maior prazer em dar mais dados económicos sobre esta cadeia de valores. Mas isto é de uma forma genérica, penso que me fiz entender qual é a forma de funcionamento. A pergunta de qual é que é a redução na fabricação de novos equipamentos suscetível para a incorporação dos materiais reciclados. É altamente variável do conceito de embodied energy nos materiais. Nós sabemos, por exemplo, nós sabemos sempre de antemão, sempre de antemão, que sobretudo no caso dos unitários de cadeia, que são 60% ou 50% em meio dos constituintes de equipamentos áticos eletrónicos, que a reciclagem é sempre uma atividade que reduz o consumo energético associado à fabricação. Isto é pontacente para nós. E estamos a olhar apenas ao consumo energético. Há outros impactos ambientais, como a questão de redução do sequestro de carbónico. Sabemos que há sempre um net de energia por utilizarmos o material reciclado. É fácil, não é? Portanto, o material reciclado tem 100% de ferro. Se nós formos ao horto de ferro, começamos com 30% de ferro, temos que ir concentrando. Por aí fora, quando digo horto, digo ao minério de ferro. Quando formos ao minério de ferro, temos que ir concentrando no minério de ferro, temos que o transportar, temos que o processar, temos que passar a aço e assim sucessivamente. E, portanto, o ferro resultando das atividades de reciclagem já é aço. O elemento de ferro já é aço. Agora, varia de material a material. Sabemos que o alumínio, por exemplo, é um dos materiais mais intensivos de produção a partir da Bauchite na sua fabricação. O Bauchite é o minério da origem alumínio. E, portanto, salvo erro, a proporção é de 1 para 10 ou de 1 para 20, no caso. Diversos metais têm impacto. Diversos, sendo que genericamente todos eles aportam uma redução do consumo energético na fabricação dos novos metais, dos novos materiais que vão dar origem à fabricação dos novos equipamentos. E, portanto, eu diria que esta é a concepção de quem fecha o sítio. Entrando no tema das comunidades rurais. Primeiro, e se calhar não expliquei muito bem, um dos principais parceiros da AM3E são os sistemas de gestão de resíduos urbanos. O país está coberto por sistemas de gestão de resíduos urbanos, que são sistemas que as câmaras integraram para garantir o tratamento dos resíduos sólidos, sobretudo sólidos e a AM3E tem contratos com quase todos os sistemas de gestão de resíduos urbanos. Por exemplo, 4 têm contratos com a AM3E, são os eles. Portanto, nós cobrimos muito do interior português e as regiões autónomas com quem temos contratos. E, portanto, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos deixados na rua, nestes sistemas de gestão de resíduos urbanos, teoricamente vão parar a AM3E. Mais garimpados, menos garimpados. Mais estropiados, menos estropiados. A AM3E vai recolhê-los e vai reciclar o convéter para reciclar ainda. Perceção que me diz da atividade dos arrebalhadores no interior. O que se passa é que, como calcula, interior português, populações mais dispersas e alguma accountability presa com as questões económicas. Não se esqueçam, os nossos principais clientes são, simultaneamente, os donos da AM3E. E, portanto, nós temos aqui uma grande responsabilidade de gerirmos este sistema com o máximo de coeficiência. O que significa? Em que distritos mais fracamente populares, com baixas densidades populacionais, nós não conseguimos assegurar uma recolha com a frequência desejável, porque depois temos carros a transportarem 100 kg ou 200 kg de equipamentos, portanto, em vazio, porque as quantidades são poucas. Daí que eu acredito e percebo a perceção que têm de ver sempre equipamentos estragados na rua por estas comunidades. Mas isto tem a ver com uma lógica de ecoeficiência. Portanto, nós temos que ir construindo o sistema, porque é que não temos já 3.000 ou 4.000 pontos de recolha no país. Há aqui uma lógica de não aumentar a fatura de todos nós pagarmos quando compramos equipamento novo drasticamente e ter um sistema, se calhar, de referência a nível europeu já, quando o poder económico português é o que é, a fase de desenvolvimento económico é a que é, e quando a taxa de desemprego é a que é. Portanto, existe aqui algum bom senso com que nós vamos gerindo isto e, portanto, contas ao Ministério da América e ao Ministério da América, porque é a forma mais razoável de explicar essa percepção. Daí também a importância das tais parcerias entre as câmeras municipais que o colega referiu, entre as câmeras municipais e a 3F. E eu peço-vos desculpa, eu tenho que mentir aqui uma indelicadeza, que foi a Câmara Municipal de Lisboa. Além de termos uma ligação ao Valor Sul, que é o sistema de gestão dos ritos urbanos da zona de Lisboa, temos também uma ligação direta à Câmara Municipal de Lisboa, que é um local de recolha da nossa rede de visíveis. Portanto, e a Câmara Municipal de Lisboa depois integra a Valor Sul. Portanto, nós muitas vezes temos o contrato inclusivo é com a Câmara, muitas vezes. A Câmara Municipal de Lisboa é um exemplo. Temos a estratégia de, quer ao nível de Judas Freire e Lisboa, vir a desenvolver, mas com alguma articulação com os sistemas que são desmurbanos, para depois não entrarmos em conflito, não é? Porque os sistemas que são desmurbanos também são o nosso parceiro. Se querem, esta questão mais rural, para tu também falar dos vandores, não é? Aquela rede que nós temos mais para a cidade das pessoas nestes sítios mais rurales. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como tinha interessado o sistema de gestão dos hidro-urbanos, eu falei sobretudo dos sistemas de gestão dos hidro-urbanos, dos smaltos, como nós costumamos dizer, mas obviamente nós temos parceiros que estão também vocacionados para esse tipo de comunidade, são parceiros mais passivos, no sentido em que os bombeiros esperam que as populações vão lá entregar os resíduos e quimitados hidro-urbanos, ou às vezes até não, porque eles estão muito bem inseridos nas comunidades e até se prontificam e vão recolher a casa das pessoas. Portanto, é outro parceiro que existe, sobretudo, muito vocacionado também para o interior do perito. Se eu bem percebi, quem paga o sistema é o consumidor, de uma forma muito polícia, mais ou menos polícia, é o consumidor que paga. A segunda pergunta que eu ia fazer, eu não vou fazer enquanto administradora dessa entidade, mas enquanto perito, não era mais eficiente o consumidor que compra um bem destes, são bens em geral caros, com visores, com produtores, com coisas caras, e em vez de pagar uma taxa, porque eles não terão de comprar, que ele paga a taxa, nem sabe qual é a taxa, e o comportamento dele é só inspirado pela congência cívica, porque o interesse dele é diferente, se for ou para o lixo, no forno, não sei o que, se em vez disso pagaste um depósito maior que a taxa, e depois quando vai para abate, devolvesse esse depósito, criava-se um incentivo e que as pessoas tenderiam a devolver o produto no sítio correto, não é, e não deixá-lo aí ao abandono, porque eu acho que há três ordens, o sistema é um bocadinho diferente, pelo menos eu conheço máquinas, é que se mete ao telemóvel e sai o que é, não sai um valor qualquer que a gente depois pode obter, uma coisa boa. Não tinha mais lógica, desta forma não se conseguia uma taxa de apoio a não 40%, mas muito mais acima, mesmo as pessoas desleixadas, haveria sempre os tais apalhadores, os tais coisas, que andaria muito mais incentivados a apalhar tudo e a entregar corretamente, não é, e lá ia entregar o resto do vidro, já sempre pobre. Por que é que o seu voto descebe a descebe? Deixe-me só o retorno, não sei se posso responder já. Não é enquanto administrador qualquer coisa. Não é da sua responsabilidade. Mas eu acho que, mais uma ótima questão, faço questão de responder já, por duas ordens de razão. A primeira, que as taxas que estamos a falar são taxas muito pouco relevantes, são cêntimos novos nos casos, na maior parte dos casos. E, portanto, eu diria, nós não acreditamos que consigamos mobilizar as pessoas por cêntimos. São cêntimos novos casos, o que estamos a falar. Mas eu estou a falar de pagar mais, tipo 10% do valor do divisor. Pronto. Disposito e depois de adém. Mas deixe-me dar-lhe a segunda ordem de razão, a sua conta, o seu contributo. Por outro lado, abstraia-se do... vamos supor que isso existe. Que existe um fundo que pagamos e que nós depois vamos entregar o nosso telemóvel ao sítio certo. Acho extraordinário. Vamos aumentar a taxa de recolha toda. Só que não nos podemos esquecer que mesmo indo entregar o telemóvel ao sítio certo, ou o equipamento ao sítio certo, a cadeia de valor daí para a frente ainda é deficitária. Ainda precisamos de financiar. Como no via de antes, com as garrafas, por exemplo. Por exemplo. Isso havia sempre. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós temos várias atividades da cadeia de valor quando o primeiro passo é o cidadão ir entregar ao local de recolha e depois o local de recolha e caminhar para o centro de recepção. E o centro de recepção pode ter tratamento de valorização. E o que eu lhe quero dizer é que isso poderia ser um incentivo. Não digo não. Até sobretudo em alguns equipamentos. Agora, isso vai sempre, de alguma forma, adicionar ao valor que já é cobrado, porque o sistema ainda tem de funcionar. A recolha, o transporte, desse local de recolha até à consolidação e o tratamento e valorização. Eu costumo dizer, por brincadeira, que a indústria da reciclagem tem muitas vezes uma fábrica em que se leva a matéria-prima e se paga à fábrica. E isto acontece. Não sei se tem esta percepção, mas eu quero-vos transmitir esta percepção que acho que é importante. Quando eu falava há pouco da unidade de lâmpadas. Pegando como exemplo. A unidade de lâmpadas que está na América é uma excelente unidade de lâmpadas. E o M3Z forneço as lâmpadas, a matéria-prima é esta unidade, e pá. Portanto, isto é raro, não é? Tipicamente, a pessoa que vende as batatas à fábrica de batatas fritas recebe-me e as batatas cultivam no seu terreno. Aqui é o contrário. Isto lhe gera uma lógica ao contrário. Porque o processo... O que essa unidade vai receber, recebe de materiais que vende, depois de processados, não lhe cobre os custos de tratamento. Não sei se me faço a entender. E daí, que é uma fábrica, isoladamente, tem um valor, tem um valor menos. Portanto, e alguém tem que pagar esse valor. E esse valor é a Associação Portuguesa de São David, que paga, obviamente, repercutindo depois, para a frente, até chegar ao consumidor. Gostava só de deixar aqui uma experiência. Quando se falou nos bombeiros e nas lâmpadas, por exemplo. Houve uma campanha em que quanto mais quilos de equipamentos os bombeiros engareassem, tinham direito a uma ambulância, e eu percorri a cidade de Lisboa via telefona, e só na pontinha é que conseguia entregar aos bombeiros da pontinha, e mesmo assim não tinham certeza e dentro do quartel tiveram de telefonar para não sei quantas pessoas. Mas pronto, pode deixar ficar. Portanto, os próprios bombeiros não tinham informação. Bom, Sarah, mas isto é o que eu posso dizer. A Andrzej, como eu dizia, realiza um conjunto de campanhas que, de alguma forma, chamam aos cidadãos a participar, muitas vezes até atribuem incentivos a cidadãos. Outra forma de incentivos, não é com depósito, mas é outra forma de incentivos. Nós nas escolas, por exemplo, estamos a correr com a escola eletral. A comunidade escolar, são mais de 300 escolas que estão a participar, pelo regime se está errado, mas mais de 300 escolas. Chegamos a mais de 150 mil alunos e temos prémios monetários, prémios mesmo de incentivos, é keratin stick mesmo, portanto, temos mesmo incentivos monetários que damos, para os participantes. Provavelmente, a quem faz campanhas com esta escala, se calhar, nem sempre tudo corre bem, o Quartel é para um que falha e que está menos informado, isto, aqui estou cá para dar a cara sempre e procurar melhorar a próxima campanha. Isso no Quartel é mais isso, ou seja, os grandes centros urbanos normalmente não aderem. Por exemplo, em Lisboa não houve corteis a aderir, portanto, nós convidámos todos, mas quando enviamos e viemos para a Liga, convidámos todas as associações do país, acho que foram 400 e tal que nós convidámos, e dessas 400 participaram sempre qualquer coisa. Portanto, geralmente são em sítios mais urbanos, mas não tivemos nenhum salvo erro, que não tivemos nenhum, mas Campo de Aurelio quis participar, mas depois não participou. Muito pouco, também, Lisboa, teus militares municipais, isto é mais forte. O que é importante que eu devia reter é que faz parte da nossa missão sensibilizar as diversas comunidades, os diversos subgrupos da sociedade portuguesa, isto nós estamos a procurar fazer via Quartel, Eletrão, via escolas. Descrição e Legendas por Quartel